Ele tem apenas 24 anos, mas já mostrou em pouco mais de 100 dias de mandato a que veio. Autor da lei que multa quem furar a fila da vacina contra a Covid em Campos, o meu convidado de hoje é o parlamentar Bruno Viana, eleito para a Câmara de Vereadores de Campos com 3.085 votos pelo PSL. Estamos começando mais um programa A Polêmica e hoje nós temos a presença do vereador Bruno Viana, o vereador mais novo da história da Câmara de Vereadores de Campos. Meu querido amigo, prazer em tê-lo aqui, meu amigo e torcedor do americano. Então você já sabe que a entrevista é uma entrevista já diferente. Prazer em te ver, irmão. Igualmente, amigo Cláudio, é um prazer estar aqui hoje. Te agradeço pela oportunidade, pelas palavras também. Torcedores do americano, isso é bom, é bacana. Então te agradeço pela oportunidade. É uma satisfação muito grande estar aqui batendo esse papo com você. Bruno, acho que o primeiro assunto é o assunto do esporte, sim. Principalmente nesse momento hoje ainda de uma pandemia alta, eu estava ouvindo até o Schauber falando agora há pouco que algumas coisas estão caminhando para uma melhora, mas a gente sabe que o caminho ainda é um caminho muito longo. Mas o esporte tem sido uma oportunidade da imunidade, uma oportunidade da distração mental também, que é muito importante. Você, jogador profissional, jogou no americano, vi uma foto sua esse dia que você colocou, né? Como é que você vê essa questão da inserção cautelosa, mas necessária, do esporte no nosso cotidiano nesse momento diferente? Então, Cláudio, como você bem falou, o esporte já está mais do que comprovado que é um grande combatente da questão da Covid-19, né? Então, assim, é claro que a gente não pode falar de uma forma ampla de todos os esportes, né? Não dá para você fazer um esporte coletivo hoje, inserir um esporte coletivo hoje no meio de uma pandemia. Mas eu sou um defensor, sim, de que começa a ser praticado, né? Começa a ser praticado algumas atividades que dêem para ser praticadas, né? Algumas atividades que não sejam coletivas, atividades ao ar livre. Então, eu sou favorável, sim, a isso. Acredito que é um grande fator, né? Em prol da imunização, em prol de você estar ali combatendo o vírus. Então, assim, eu como atleta profissional e também nesse momento estou terminando minha faculdade de educação física, que é um grande sonho também que eu faço há um tempo. Estou terminando, então, assim, sou um grande defensor do esporte. Aí, claro, nesse contexto da pandemia a gente fala muito dessa questão de combater o vírus, mas em todos os fatores também, né? O esporte, ele adere a toda a questão social, né? Que é muito importante, eu falei isso esses dias até no plenário. A vulnerabilidade social, ela ficou escancarada, hoje ela está escancarada por conta da pandemia, né? Então, nós vamos ter que aprender a lidar com isso, né? Nós, como agentes políticos, e aí incluindo, no geral, todos nós aqui, nós vamos ter que saber lidar com isso e buscar maneiras para ajudar. Então, eu acredito que o esporte, ele... É claro que nesse momento, como foi falado até pelo doutor Chávez, é difícil você conseguir inserir tudo e, às vezes, até o foco não está voltado para isso. O foco está voltado para outras situações. Mas, é bom, sim, que a gente possa olhar com bons olhos para o esporte, porque ele adere, como eu sempre digo, à parte social, à parte da educação, né? A parte, enfim, da saúde. Então, realmente, vai ser muito importante. Eu acredito, sim, sou favorável a essa inserção do esporte nesse momento, alguns esportes específicos. Agora, me diz uma coisa. Você escolheu o americano por qual motivo? Por opção ou realmente era uma coisa já de família? Tem alguém na família que ama o futebol igual a você? Como é que chegou a essa vontade de jogar no futebol ou jogar no americano? Então, Cláudio, na verdade, o futebol sempre foi o sonho da minha vida. Eu, desde pequeno, sempre treinava muito, me dedicava muito, né? E aí, as pessoas até falavam na época assim, olha, você não tem que ir para o futebol, você tem que acompanhar seu pai. O seu futuro vai ser a política, o seu futuro vai ser a política. Mas, era o sonho da minha vida, ser jogador profissional de futebol. É quando toda criança nasce com esse sonho. A gente estava conversando aqui até sobre a questão do seu filho, né? Que é um sonho, acho que dificilmente você vai conseguir tirar isso da cabeça dele se um dia você quiser, porque o sonho, ele mexe mesmo com os sentimentos. Então, eu passei pela base do americano, depois subi para o profissional. Qual posição? Eu jogava de lateral esquerdo, mas aonde eu tive a oportunidade de ter um bom rendimento lá no americano e modéstia a parte fazer, participar um pouquinho da história do americano, foi em 2018, jogando na ponta esquerda, que foi quando o americano, depois de cinco anos, conseguiu acesso à Série A novamente. Eu estava lá, jogando, participando. Foi um time maravilhoso, teve a maior série invicta da história do americano. Então, eu pude participar disso. Então, o americano, na verdade, foi uma junção. Na base, eu fui para o americano, me identifiquei, continuei, permaneci. E até hoje tem identificação, esses dias eu fui lá acompanhar. Hoje, meu irmão está fazendo parte do elenco profissional. Aí, eu até brinco, eu falo, ó, eu fui embora, mas deixei uma raiz aí. Que meu irmão é muito parecido comigo. Fisionomia dele, então, ele está lá, também está treinando como profissional. Então, o americano, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo americano. A história bonita, um carinho, assim, de como torcedor mesmo. Também minha família, meu padrinho já tinha jogado no americano na infância também. E aí, eu passo ali em frente ao Godolfredo Cruz, me traz muita recordação. Porque eu já vi momentos auros ali, eu já vi americano e coríntias, com Galvão Bueno do lado da gente, nas cadeiras. Sim. De um zero a zero, americano e palmeiras. Então, a gente lembra, né? Eu falo, Claudio, eu peguei ainda assim, eu tenho recordações do Godolfredo. Participei, pude estar presente naquela época americana, antes de cair a primeira vez lá naquela época. Gente, eu devia ter meus 12, meus 13, 14 anos. Participava e ia lá, frequentava constantemente. Mas as histórias que conto, principalmente de antes, são histórias que até dói para a gente, né? Passar ali na frente do Godolfredo. Eu moro ali pertinho, no Parque São Caetano, então consigo ver o campo dali. Aquilo ali é uma história misteriosa, que um dia ainda vão se descobrir o que fizeram com aquilo ali. Mas isso é uma outra história. Outra questão que eu acho muito importante, eu queria que você, né? Vamos aproveitar ao máximo a sua presença. A sua escolha para ser candidato a vereador, ela se deveu naquele momento também pela emoção, né? Da perda precoce do seu pai? Ou depois que você deixou a questão do futebol, isso já estava sendo uma preparação para você? É, Cláudio, é até assim, até eu sempre quando vou falar desse assunto, é até um pouco emocionante para mim, porque eu digo sempre que parecia que estava escrito. Porque parecia que meu pai já sabia, parecia que estava escrito. Em janeiro do ano passado, eu joguei a seletiva pelo americano. Quando acabou, estava acabando a seletiva, eu falei com meu pai, pai, isso aí, véspera da eleição já, né? 2020. E aí já tinha um planejamento montado, as pessoas montando a nominata ali do partido. E eu falei, pai, eu quero ser candidato. Eu quero ser candidato. Do nada. É uma decisão da minha vida. Eu já estava começando a me preparar para isso e eu queria falar com ele, mas muitas vezes eu não estava com coragem, porque eu falava, olha, se eu falar com ele agora, ele já está com a nominata toda pronta, já está com tudo pronto, isso vai dar confusão, como aconteceu. Então, só que, na verdade, meu tio, Sérgio Fagundes, era o candidato. Sérgio Fagundes, contador, contador, uma pessoa maravilhosa. E aí ele disse, olha, desistiu por uma questão familiar. Aí foi um momento também que eu falei com meu pai, falei, pai, olha, você precisa ter uma base aqui na cidade, você como deputado, eu quero estar aqui, sendo a sua base aqui dentro, podendo a gente trabalhar no conjunto, você no Estado, eu aqui na Câmara, eu acho que tem tudo para dar certo, pai, é uma pessoa de sua confiança. Porque é difícil, o político, meu pai, no momento que estava com toda modéstia, com o auge, eu digo sempre, meu pai estava num momento maravilhoso da política, e ele queria ter alguém de confiança. E aí eu falei com ele, meu pai muito rígido, que sempre foi, falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, faz uma reunião com os seus amigos, só antes de iniciar a pandemia. se seus amigos, o que você fizer nessa reunião aí, eu vou te dizer se você vai ser candidato ou não. E aí ele não deixou eu chamar ninguém dele, nenhum assessor dele, ninguém da família, ninguém. Eu estou sendo técnico. Só os seus amigos. Eu chamei meus amigos, fiz uma reunião lá com 50, 60 pessoas, e ali ele falou, olha, tem grande chance de você ser candidato. E aí depois, no dia do meu aniversário da minha irmã, foi o dia que eu guardo até hoje, o dia que ele bateu nas minhas costas, falou, se prepara, que você vai. Aí começamos a visitar, isso que é o mais emocionante de tudo isso, Cláudio, é que a gente, depois que deu o ok, meu pai era muito acelerado. Quando chega a fevereiro, quando está nessa época de fevereiro, março, você está começando a pegar o ritmo da campanha, você sabe muito bem disso, só que para ele foi diferente. Fevereiro, março, ele fez como se eu estivesse, como se eu estivesse em outubro, como se eu estivesse na véspera da campanha. Ele me levou em todas as pessoas que eram cabos eleitorais dele, praticamente todos. Ele levou a todo mundo, e ele chegava na casa das pessoas dizendo a seguinte frase, eu falo assim, te falo, se você quiser depois ver quais pessoas vão confirmar isso para você. Olha, eu estou trazendo o Bruno aqui hoje para vocês conhecerem, o Bruno vai vir, mas depois ele vai retornar sozinho. Estou avisando isso para vocês, ele vai retornar sozinho depois, e aí, a gente nunca imaginava que fosse esse sozinho, por isso que eu falo sempre que eu apareci que ele sabia. E aí, em maio, tivemos essa perda do meu pai, que até hoje é inexplicável para mim, inexplicável, porque eu não consigo acreditar, é como se eu tivesse lesado, na verdade, até hoje, por conta dessa pandemia. Eu acho que só quando passar essa pandemia, eu acho que eu vou conseguir ter a dimensão de tudo que aconteceu. Todos nós, eu acho, por tudo que está acontecendo. Então, depois que o papai faleceu, aí mesmo que eu decidi que eu não iria desistir. Aí foi o momento que eu sentei com a minha família e falei, olha, eu não vou desistir. Não vou, não vou. Muitas pessoas acham que eu virei candidato depois que ele faleceu. Mas, na verdade, depois que ele faleceu, já estava até fechada a janela, a questão da filiação. Você apenas se fortaleceu mais. Apenas me fortaleci e falei, agora é por um legado, agora não tem mais como desistir. Inclusive, foi até o slogan que eu usei na minha campanha, que era por um legado, por um legado. Então, e uma campanha muito parecida emocionalmente com a de Rafael de início para vereador. Sim, inclusive, foi uma coisa muito parecida mesmo. Eu tenho uma relação muito boa com o Rafael, assim, pessoal. E eu lembro até na época que meu pai faleceu, logo depois, muitas pessoas compararam isso, que foi muito parecido. O Rafael também perdeu, acho que num ano lá, um ano antes. A esperança ainda vive. Foi, foi. É o dele. Então, assim, foi uma mistura de sentimentos muito grande, Claudio. Eu digo assim, até hoje tem sido. Eu falo sempre que não tenho humildade para dizer isso. Eu sou jovem, tenho 24 anos, estou começando, vou acertar, vou errar. Mas o que mais, o que eu sinto mais falta hoje é de não ter uma pessoa onde eu possa sentar depois de uma decisão difícil e falar, olha, pai, o que eu faço? Pai, vamos para onde? Vamos fazer o quê? Qual é o caminho? Então, muitas vezes tem que tomar essas decisões, claro, conversando com o meu grupo, mas conversando com a minha esposa, que também está conversando agora junto comigo a vida. Então, isso tem sido para mim o mais difícil, dessa ausência do meu pai. Mas eu fiquei muito feliz de conseguir. Para mim foi uma emoção muito grande conseguir essa vitória. Para você que ligou a TV agora, que está nos acompanhando pela TV e simultaneamente pelo YouTube, estamos aqui com o vereador Bruno Viana. Bruno, a gente que acompanha os bastidores da Câmara e eu entendo que nesses três meses de nova legislatura, uma das suas leis foi, na minha opinião, que mais impactou na sociedade e veio muito a calhar com uma que nós aprovamos no ano passado, que é a multa para quem não usa máscara, mas pelo que eu estou vendo, não está tendo muita fiscalização nesse sentido, e a sua do fura-fila. Então, Cláudio, primeiro, eu te agradeço mais uma vez por estar falando dessa nossa lei. A gente fez uma pesquisa, em primeiro lugar, e descobrimos que só o Ministério Público do Rio de Janeiro já tinha recebido mais de 200 denúncias, naquela época, de pessoas furando a fila de vacinação. Então, a partir disso, nós conversamos lá no nosso gabinete e decidimos colocar esse projeto de lei que pune, que prevê multa para quem furar a fila de vacinação contra a Covid-19. Também é um projeto que, além de prever essa multa, essa multa é revertida para a compra de insumos e vacinas, que também acho que é algo bacana se relatar. E aí nós fizemos esse projeto de lei, foi aprovado por unanimidade, depois foi sancionado pelo prefeito. É uma situação assim, Cláudio, que eu sempre digo, a gente não faz esse projeto, você sabe muito bem disso, com a intenção de que tenha alguém que fure a fila de vacinação. Mas o costume de furar fila, ele já é um costume que assim... De outras coisas. É, que já é delicado. De outras filas. De outras filas. Então, furar a fila de vacinação já é uma conduta assim que horrível. Agora, furar a fila de vacinação de uma pandemia da Covid-19 é algo muito pior. E é até bom você me dar esse espaço aqui para eu falar. É assim, muitas pessoas me mandam mensagem. Olha, eu estou vendo não sei quem furou a fila, olha, não sei o que... E assim, eu falo sempre isso, gente, quem está furando a fila de vacinação não vai postar na rede social o que está furando a fila de vacinação. Então, a gente tem que, claro, sondar muito bem. E até, eu agora digo até porque você sabe como vereador, não cabe a nós dizer mesmo se essa pessoa furou a fila de vacinação ou não. A gente recebe a denúncia, a gente busca informações e após isso a gente encaminha para os órgãos competentes para poder eles apurarem se aconteceu ou não. Estamos monitorando, estou monitorando. É claro que é difícil, você sabe, você tentar fiscalizar sozinho. Não tem como eu ficar ali na fila olhando, olha, essa pessoa está furando, essa pessoa não está furando. Mas eu estou muito atento até porque eu acredito que a demanda só vai aumentar. Vai descendo a idade, então começa a ter um bloco maior de pessoas. Então, estou atento nisso. Também peço a todas as pessoas da sociedade civil que também possam estar ajudando também nesse diálogo, nessa conversa, para a gente estar tentando fiscalizar ao máximo, porque parece que é uma coisa que não vai impactar. Mas você sabe muito bem que se tem uma pessoa furando fila lá em cima, furando fila, ela está atrasando a chegada da vacina para as pessoas que têm mesmo que receber. essa imunização. Então, foi uma lei que a gente pôde estar fazendo lá na Câmara, um projeto de lei. Foi aprovado por unanimidade, como eu falei, depois foi sancionada. E que eu tenho até orgulho de ter feito por tudo que eu vivi também. É muito simbólico para você. Muito simbólico para mim. Então, por tudo que eu vivi, depois poder fazer isso e poder estar monitorando, estar atento. Eu até ontem estava também, fui até lá o doutor Chávio para tentar conversar, para poder falar com ele sobre algumas possibilidades de melhoria. já esteve pior a vacinação, melhorou um pouquinho agora essa questão da demanda, acho que é porque os profissionais de saúde, a maioria foi vacinado. Mas tem algumas coisas que a gente tem solicitado lá, como um agendamento online, que eu acho que é uma coisa que é bacana de tentar instaurar. Fortalecimento também, vacinação dos acamados, que é importantíssimo. Fortalecimento dos acamados. Está sendo por bairro e aí a gente recebe algumas demandas nesse sentido. Então, assim, tem algumas solicitações a serem feitas que a gente está ali monitorando. Eu quero estar participando bastante dessa questão da vacinação por ser simbólico para mim. Então, estou ali atento, monitorando e antenado. Tem um outro ponto que é muito importante e criou muita força nos últimos 10 dias, que é a chamada XEPA. A pessoa chega lá, eu levei meu pai para vacinar. Meu pai foi chefe torcido americano há muitos anos, depois de contar a história do meu pai. E fui em terceira idade e foi muito bem atendido, atendimento muito bom. E com curiosidade, perguntei a Cláudio. Sempre quando falta, a gente aplica e com preferência para quem é mais velho do que quem é mais novo. Mas eu acho, assim como for a fila, tem que ter uma atenção. A questão da XEPA também, ela precisa, apesar de não estar essa sobra toda, mas acho que ela precisa também de uma organização. Você tem pensado em alguma coisa nesse sentido? Então, ontem mesmo eu toquei nesse assunto com o doutor Chávio. Essa XEPA é uma situação muito delicada. Por quê? Às vezes você está querendo ali fiscalizar e aí a pessoa vai falar... Um exemplo, vamos supor que teve algum caso que a pessoa tomou, aí você quer tentar fiscalizar para saber se ela furou a fila ou não. Ó, foi na XEPA. Então, assim, pode ser até uma... Uma pergunta, tipo, pode ser uma... Uma forma de escapado... Exatamente, mas aí foi exatamente o que eu perguntei a ele. Falei, doutor Rodrigo até no caso, infectologista. Doutor, como é que está sendo a questão da XEPA? Porque é delicado, você está monitorando, fiscalizando. Ele foi bem sincero nesse quesito. Olha, quando a gente abre o frasco, né? Que se eu não me engano, não sei se é com cinco doses que vem cada frasco, nesse sentido, não tem o que fazer. Então, quando chega o final lá da vacinação, quando chega lá que está acabando, não tem mais ninguém, abrir o frasco, está sobrando, eles vão em busca de pessoas que sejam ali da área, da faixa etária parecida, para poder imunizar. Se não conseguir, aí eles buscam quem está ali na proximidade ali dentro do postinho de vacinação para dar vacinação, normalmente uma ou duas doses nesse sentido. Só que aí eu fui e até perguntei, doutor, mas tem acontecido muito de pessoas fora da faixa etária? Ele disse que normalmente, quando lá se tem cinco XEPAs, normalmente eles conseguem imunizar de três a quatro dentro da faixa etária. Agora, eu tenho uma dúvida, não sei se você perguntou ele ou se ele respondeu. E a segunda dose de quem tomou a primeira na XEPA, vai para a XEPA também? Eu, então, é até uma situação delicada. Agora você me lembrou aqui, né? Mas eu acredito que não, porque eu acho que a pessoa pega o cadastro, assina ali certinho e aí já cadastra ali no sistema, acredito que já entra, até porque seria um descaso muito grande tentar a pessoa correr o risco de não ter a XEPA ali, porque a gente sabe que a questão da vacina, não adianta, você vai tomar a primeira dose, se você não tomar a segunda dose ali naquele prazo, você tomou à toa. Então, com certeza, eu acredito que quando ela toma e já entra naquele cadastro, sai com aquele papelzinho, com certeza já está dentro do sistema. Bruno, vamos falar um pouquinho agora de Câmara dos Vereadores, né? Você faz parte da base do prefeito, que hoje, talvez, você é o vereador mais novo da história, eu acho que a Câmara hoje tem a maior base da história, né? Pelo menos por enquanto, não acredito que ela fique desta forma até novembro. Aí começa a eleição, geralmente, ela se equilibra mais. Nós trabalhamos na outra gestão com mais ou menos dez vereadores de oposição e era importantíssimo. A gente brigava, quebrava o pau, mas essa provocação, essa lutar. Tem visto que o Marquinho Vasselar tem sido o protagonista disso e tem crescido, porque com a experiência do mandato, mas tem muita gente boa do lado de cá, né? E eu incluo você, até pela idade e pelo futuro promissor que acredito que você vai ter dentro da política. É confortável hoje estar na base do governo ou você acha que é necessário, mesmo estando na base, um aperto maior, um olhar crítico maior, uma provocação governamental maior? Qual a leitura que você faz disso? Porque quem é de povo, não a gente, ah, tá na base, não faz nada. Eu sei porque eu fui base, né? E eu gostaria que você fizesse essa leitura. Estar na base tá sendo hoje algo construtivo também? Ou pra maioria sentou no sofá e deixa o carro andar? Cláudio, eu acho que você foi perfeito na sua colocação. Normalmente, a gente escuta muito assim, quando você fala a palavra... Primeiro, quando você fala a palavra político, o pessoal já bota no saco de lixo e joga fora, todo mundo junto. Portanto, eu realmente estou na base, hoje sou da base, tenho uma relação boa, uma relação boa com o prefeito, mas tenho muita clareza, muita convicção nas minhas decisões, até porque tenho um legado a seguir. Tenho meu pai como base, como referência. Então, assim, claro que existem situações, a gente sabe, até a questão do Marquinhos, que é um amigo pessoal, que a gente tem, o amigo querido que eu tenho, a questão familiar, a questão que traz, que vem carregando, que tem suas opiniões divergentes ali, que é normal, ele é muito histórica. No meu caso, especificamente, eu tenho uma relação muito boa com o prefeito, acredito que ele está fazendo um bom trabalho dentro desses meses iniciais, e que hoje também a gente vive um momento diferente. Aí, quando a gente fala da base um pouco mais composta, eu acho que a gente até, quando você entra nesse quesito do momento atual que a gente vive na cidade, aí eu falo até mesmo do Marquinhos, que mesmo sendo uma oposição, é um cara muito coerente nos seus postos. Sim, na crítica por crítica. Porque se você for pegar a situação atual hoje, você vai conseguir encontrar muitas críticas a serem feitas. Sim, está fácil. Nós estamos no meio de uma pandemia, numa crise financeira, num momento super delicado, num momento que a gente... Um prato feito para quem quer fazer oposição. Exatamente. Só que uma oposição sensacionalista talvez poderia fazer isso, mas de uma forma onde você faz um debate coerente, eu acho que hoje isso é interessante. Quando é para ser em prol de algo benéfico, num geral, tem tido votações por unanimidade lá dentro da casa. Quando é, quando tem, mesmo tendo oposição, não tendo, está sendo dessa forma. E quando tem que se debater, você tem acompanhado com certeza, tem acontecido sim também. Eu falo muito isso, eu quero ter a oportunidade de estar ali, podendo conversar diretamente com quem está fazendo. Como eu fui ontem no Dr. Charbel, lá nessa situação da fiscalização da vacina, eu vou lá e pergunto o que está acontecendo, porque hoje a gente vive um momento de uma rede social muito ativa, Então, não adianta o vereador achar que se não aparecer num momento, no dia a dia, vai ter um bom mandato, porque a população quer ver, você sabe disso, por toda a renovação que teve, por tudo que aconteceu. Então, acredito sim, é claro, você foi perfeito no que você falou, é o início de uma base extensa, mas eu digo muito mais até por uma base em prol, uma Câmara em prol mesmo de tentar passar por essa situação. Então, quando tem que ter uma reunião, por exemplo, uma reunião como nós tivemos ontem, nós tivemos a oportunidade de estar ontem com o prefeito, lá no auditório, para poder falar sobre as questões do lockdown, sobre as questões das restrições, e foi um convite feito aos 25, pelo que foi passado para a gente, não. Não tem lockdown no final de semana, a tendência é que abra até algumas coisas dentro do possível. Não me engano, acho que restaurante deve abrir até o almoço, bem, foi o que a gente soube por lá, mas acho que agora mesmo está tendo essa reunião. Então, por exemplo, foi um convite feito aos 25, olha, vamos lá conversar sobre as questões das restrições. Então, Cláudio, tem muita coisa para acontecer, é o começo, é um começo, mas eu acho que vai ser uma Câmara muito coerente nesse quesito, até quem estiver na posição, quem estiver na situação, mas se eu pudesse fazer uma avaliação hoje do que eu tenho visto do governo do prefeito, eu tenho uma avaliação positiva. Perfeito. Lembrando que a referência que fizemos ao lockdown de fim de semana é hoje que nós estamos gravando, tá? E não segunda-feira que o programa vai entrar no ar. Bruno, antes de falar um pouquinho da sua juventude, dos sonhos de quem é jovem, tem um assunto ainda que eu acho que é muito importante o telespectador saber a sua opinião, que foi a reversão das contas da prefeita Rosinha. Eu posso falar um pouquinho disso, porque participei, li o relatório do Tribunal de Contas e havia uma série de questões que fizeram com que nós votássemos pela rejeição das contas e a inegelibilidade. E aí eu fui um crítico ferrenho do procurador, que fez esse primeiro parecer e depois mudou o parecer. O seu voto foi pautado em que? Eu acho que é isso que é a pergunta muito direta, né? Você votou favorável ao relatório, por que e ponto. Então, Cláudio, essa é uma decisão que é sempre muito delicada, né? Até por tudo, por todo o cenário em si. Bem, primeiro, deixando bem claro que você sabe muito bem que nós vamos ter, novamente, a votação das contas lá, você sabe disso. Na verdade, ali, nós estávamos votando uma nova oportunidade de ter esse debate ali, até porque, quando foi passado para a gente, pelo procurador, enfim, quando a gente leu o parecer de tudo, vimos que tiveram algumas irregularidades na época, então, na forma do julgamento, a falta de oportunidade da defesa, em si, de estar lá presente se defendendo. Então, a partir desse momento, o que foi feito, o que foi votado nisso, até tem muita convicção ao falar, é uma nova oportunidade de se ter esse julgamento, de se ter essa nova votação. Então, provavelmente, em breve, teremos essa votação lá no plenário. E aí, sim, nós iremos votar, realmente, se irá aprovar ou reprovar as contas da prefeita. Então, o que foi passado para mim, falando da minha opinião em especial, foi exatamente isso, a questão do parecer de como foi feita essa votação lá atrás. Então, por conta disso, nós votamos para ter, novamente, essa... Essa possibilidade da revisão das contas. Exatamente. Pautado no que o procurador colocou para vocês. Acho que até foi o que você alegou também aí, mas que foi passado exatamente quando chegou até a nós. Olha, nós, até conversando com o meu gabinete em si, nós não estamos aqui votando sobre aprovar ou reprovar. O momento não era aquele, até porque, como eu falei, vai ser uma nova oportunidade. Mas, sim, a oportunidade, uma nova oportunidade de defesa, por conta de como foi o processo naquele momento. Perfeito. Bruno, vamos falar um pouquinho de você. 24 anos? Isso. 24 anos de idade, né, exercendo um cargo importantíssimo, porque ser vereador é importantíssimo, né, não é um cargo qualquer. É bom lembrar que o Bruno não tem décimo terceiro, o Bruno não tem férias e, pelo que eu sei, também não tem verba de gabinete. Não. Então, as pessoas que acham que o vereador é milionário, que ganha muito, né, tem que quebrar esse paradigma. Eu falei isso durante o meu mandato inteiro, é importante você sempre frisar isso, para que as pessoas, até brincam, falam assim, mas assessor tem décimo terceiro, a gente não tem. É verdade. Então, é importante lembrar que quem realmente usa o mandato para trabalhar, né, está sempre no negativo. Bruno, 24 anos, pandemia, jovem, passou por uma experiência de dor muito grande. O que o Bruno Viana faz quando ele sai da câmara? O que ele faz como jovem? Como são os seus hobbies? Qual a sua religião? O que você pensa da sua vida enquanto jovem, literalmente jovem? Então, Cláudio, essa é uma pergunta realmente que até te parabenizo, porque nunca foi feita. E é bacana falar isso, porque realmente é uma divisão de identidade muito grande. É, ao mesmo tempo que há um ano e meio atrás eu estava vivendo o meu sonho do futebol, então há um ano e meio eu estava vivendo o sonho do meu futebol. Eu estou olhando para você aqui e estou lembrando o Vitor, porque eu vou acabar chorando de novo. Eu sou o futebol, fazendo a minha faculdade, e hoje tenho essa responsabilidade gigante, como você falou de ser vereador na cidade, é gigante. Gigante? Meio milhão de habitantes para administrar, não é fácil. Uma cidade gigantesca, então realmente é delicado. Mas o Bruno, eu sou um amante do esporte, sou caseiro, sou caseiro demais, recém-casado. E nesse momento, graças a Deus, a quantidade de jovens sendo infectados por aí, que a gente tem que lembrar isso sempre. Exatamente, sou caseiro, sou recém-casado há um ano e meio, dois anos, vou apanhar em casa, dois anos já. Não, mas é porque confunde para brincar. É, não, porque o ano também foi meio confuso. Dois anos com a Bruna, é Bruna e Bruna, minha esposa, guerreira também que me acompanha. Mas sou uma pessoa muito caseira, sou cristão, católico, costumo frequentar a igreja com minha mãe todos os domingos. Qual igreja? Eu tenho ido na do Salesiano, é a hora que eu tenho ido ali perto da minha casa. Então, assim, gosto muito de estar em casa, gosto de ver, estudar, ver minhas séries. Estou me acostumando a ler livro agora, porque é uma coisa que eu estou querendo aprimorar. Estou até lendo lá o Como as Democracias Morrem, livro bacana que eu estou lendo nesse momento. Então, assim, o Bruno é caseiro, o Bruno é um jovem, realmente tem as brincadeiras de um jovem, gosta de uma rede social, gosta de ver vídeo, de ler livro, de ver seriado. Então, assim, essa é a minha realidade. Bruno, você está preparado para ser criticado por ser jovem? O que eu quero dizer com isso? Virou vereador, morreu, não pode fazer mais nada. E eu sempre fiz uma coisa importante, eu nunca deixei de fazer as coisas que eu sempre fiz. Eu fiz. Porque aí, aos olhos do julgador, você quebra ele. Sim. Você está preparado para isso? Agora a gente está em pandemia, mas se não tivesse pandemia, o Bruno está lá na praia, tomando banho de mar, todo mundo passando fome, está Bruno jogando futebol, está Bruno no bar comendo uma pizza. E aí? Com essa idade, tem psicológico para isso? Claudio, eu acho que foi perfeita a sua colocação. Essa confusão, essa mistura, realmente. Eu falo isso porque eu joguei futebol e estou como vereador. São as duas profissões que eu digo assim, são dois lugares que você está que é assim. Quando você joga futebol, você está lá, que é um exemplo, você vai tomar uma cerveja na beira da praia, olha lá o jogador lá, um exemplo, eu não tenho costume de beber, tomar uma beira da praia. Entenderam a colocação. Mas você está lá na praia, o time perdendo, ele está lá na praia. Não é permitido a vida privada. Exatamente. E na política também é nesse quesito. Mas, graças a Deus, eu tive um professor que fazia exatamente isso. O meu pai, eu acho que quando você lembra do farol, você lembra de Gil Viana. Quando você lembra de Beira Mar, você lembra de Gil. Quando você lembra de Trio Elétrico, você lembra dele. E eu tenho esse costume. O meu sonho é que volte o Trio Elétrico, eu estar lá na praia acompanhando o Trio Elétrico, que foi o que eu fiz a minha vida inteira. Eu estar na beira do mar, que eu gosto, do farol. Enfim, é difícil, vou ser bem sincero, porque a gente escuta normalmente, ah, o que é normal, o que é verdade, olha, é muito jovem. O pai, foi porque o pai aconteceu isso com o pai, isso com aquilo. Claro, a história do meu pai é eterna, tudo que ele fez me ajudou. E é tudo cruel também, né? Você sabe que o povo não perde nada. Exatamente. Mas, assim, a gente vai se preparando. Eu acho que depois dessa perda que eu tive, eu realmente aprendi a lidar com a dor um pouco melhor, com as críticas um pouco melhor, porque eu falo sempre assim, olha, o sentimento que eu tive de dor é incomparável. Então, o que vier pra gente agora, a gente sustenta. Agora, você tocou um ponto importante, você é católico, né? E, obviamente, eu acredito nisso, que a gente só cresce no deserto. Sim. E não na alegria. Exatamente. Você negou a sua fé em algum momento quando você perdeu o seu pai? Não. Mas, eu vou ser sincero com você, eu sou, minha família, eu e meu pai, a gente sempre foi muito intuitivo. A gente sempre seguiu muita intuição. E, quando meu pai entrou no hospital, eu falei com a minha esposa que talvez poderia acontecer uma coisa ruim. Por quê? A história parecia estar escrita. Ele traz, me lança, entra no hospital, piora. E, aí, eu visito ele na UTI, porque naquela época podia, eu visitei meu pai uma hora antes dele morrer. Não sabia. Duas horas antes dele falecer, eu visitei meu pai. Eu fui até a UTI, olhei pra ele e ele falou pra mim, e aí eu falo aqui com clareza, ele e minha mãe, a gente estava passando por um momento um pouco delicado, e ele meio que se declarou pra minha mãe comigo dentro do hospital. E, ali, eu saí dali com a cabeça. Será que isso foi uma despedida? É esquisito? Então, quando meu pai faleceu, a gente se pergunta por quê. Isso aí já é verdade. A gente se pergunta e é inevitável, você se pergunta... É do ser humano. Por quê? Meu Deus, meu pai, gente, não existe. Como assim? Como até hoje? A gente se pergunta, eu tenho minhas recordações com ele, eu choro diariamente, porque é normal, não tem como... E tem que chorar, tem como dizer isso. Tem sentido. Não tem nenhum ano. Mas, o deserto, ele faz a gente crescer demais. E, quando eu olho o Bruno de um ano atrás pro Bruno de hoje, eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Semblante, visionomia, pensamento, maneiras de pensar. E isso me traz uma responsabilidade muito grande. Tá trazendo pra política em si, quando eu tô aqui hoje no meu terceiro mês de mandato, e, como você disse, se Deus quiser, eu espero construir uma carreira brilhante. A responsabilidade pra mim é muito grande. No momento é difícil, por isso que eu tento me aproximar de Deus, o máximo eu posso, me aproximar da minha família, porque eu tô nessa missão pra continuar uma história, pra continuar um legado. E a verdade é essa. Eu quero continuar uma história que foi linda. E, então, é uma responsabilidade muito grande que eu decidi assumir. E, quando eu decidi assumir, eu também tenho que estar pronto pro ônus e pro bônus. Os questionamentos a gente faz, mas eu sou um cara que... Eu vivo, falo essa frase direta, eu vivo na esperança do reencontro com meu pai. Eu vivo nessa esperança, nessa certeza de um dia estar dessa forma. E também sinto a presença dele constantemente na minha vida, nas minhas decisões. Mesmo quando eu tenho que tomar uma decisão difícil, que eu sinto a falta dele. Mas, o questionamento, ele acontece. Mas, em relação à fé, eu sempre fui muito guerreiro nesse sentido. Então, eu costumo acreditar de que ele tá numa situação melhor, né? Que a gente faz, de que ele tá nisso. E que a missão foi que o Papai do Céu deixou, cumpriu a missão dele. E agora é hora de a gente fazer a nossa missão e continuar. Mas, obrigado pela pergunta, porque ela é até meio que sem resposta. A gente tenta dar a nossa resposta, mas... Porque não existe verdade absurda. Exatamente. E nós temos um minuto pra terminar. E, antes de deixar você fazer a sua consideração final, eu queria te dar um conselho. Não perca a sua juventude. Não perca. O mandato passa e você fica. Sim. Né? E, na vida, tem vários lutos. Você passou por um e vai passar por outros que não são físicos. Sim. São de vitórias, são de derrotas. Então, não perca a sua juventude. Porque, hoje, a coisa mais importante na sua vida é você tomar conta das coisas que te fazem bem e que são de amores eternos. E o mandato passa. Sim. Tá certo? Perfeito. Faça suas considerações, Sinai. Muito obrigado. Claudio, quero te agradecer. Agradecer a todo o público também que nos assiste. O pessoal da equipe aqui do staff, pelo carinho. Uma entrevista realmente diferente. Não tinha tido a oportunidade ainda de conversar com você. Te parabenizo pela conduta. Realmente, você é uma pessoa bem instruída. Uma pessoa que realmente a gente escuta aí na rua. Te agradeço por essa oportunidade. Pelas perguntas. Por falar de política. Por falar da minha vida pessoal também, que eu gosto de falar. Da história, a gente tem que ter orgulho da nossa história. E, realmente, a juventude, eu carrego comigo, é o slogan que eu carrego comigo para sempre. Até do meu mandato é a juventude em ação. Então, vamos embora. Juventude em ação. Vamos embora. Beleza. Estamos terminando mais um programa polêmico. Um programa tão bonito, tão emocionante, tão feito de carinho, de amor e de verdade. Até a próxima semana com mais entrevistado. E, lembrando a você, acompanhe os nossos programas pela Terceira Via TV e também, simultaneamente, pelo YouTube. Um abraço a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri